Bagulho aqui é pique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca, porra! Só paga de santa! Nossa, garoto, vê se me erra! É? Vai tomar no cu, então! DJMS! É o reino do mix! Só pra putaria, porra! Mas DJMS! E aí, DJC4? Colecionador de xereca? É na pepeca, tá? Se tu tiver menstruada, vai transar a todo instante Se tu tiver menstruada, vai transar a todo instante Nobre é aquele guerreiro que suja a espada de sangue Nobre é aquele guerreiro que suja a espada de sangue Nobre é aquele guerreiro que suja a espada de sangue Bota, bota a linguinha pra fora Se lambuzar a noite toda Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada É na pepeca tá, é na pepeca tá DJMS é o reino do bicho Salta a putaria porra, é DJMS Se tu tiver menstruada, vai transar a todo estante Se tu tiver menstruada, vai transar a todo estante Nobre é aquele guerreiro que suja a espada de sangue Bota, bota a linguinha pra fora, se lambuza a noite toda Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada, moleque ele pega e mole vai Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Só paga de sangue Nossa garoto, vê se me erra É? Vai tomar no cu então Toma jatada na boca Toma jatada, vai tercer na boca Toma jatada, mano jatada na boca 오늘 tem 보니까 Toma jatada,も te June, Conseguroldo na boca Toma jatada, vem dan o Khanjuga ode Critical allowed Toma jatada, Lim barbora jatada, t dilemma